Olá pessoal, jantinho dessa segundona, linguiça cebolada com cebola roxa, arroz com milho, se esquentei tá gente, era o milho com cebola, a hora por nomes é o alho e óleo, saladinho básico com pepino, mini pepino, cebola e tomate, pepino, cebola e tomate, tuto de feijão e abóbora Fogada com cebola e adeus, ficou assim o nosso fogão, arroz com milho, cenoura, oroponobis, saladinha básica, tuto de feijão e abóbora, então pessoal, se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, beijos, tchau!